Os bastidores da coletiva a partir de agora. Renato, ficou ou não ficou incomodado com mais uma vez uma pergunta sobre folga? Eu quero ver um treinador no Brasil. Pronto. Renato, planejando 2024, por que o time faz tanto gol e por que leva tanto gol? Agora falando bem pertinho aqui, falta um motor na equipe do Grêmio, né? Um motorzinho. A partir de agora, no Careca de Saber TV, os bastidores da coletiva. Ó, como é difícil. Vem junto, vamos nessa! Sempre lembrando que esse vídeo, esse comentário, os bastidores, sempre o conteúdo pós-jogo é pro laboratório do pé especialista no caminhar. Chega de ter dor no pé, tornozelo, joelho, faz a tua palmilha com o super especialista Jefferson. Clínica em Porto Alegre, vindo do Careca de Saber TV. Chega lá no balcão, chama no WhatsApp, chama no Instagram, fala que vem do Careca, ganha 40. 40% de desconto na avaliação. Faça tua palmilha! Salvou a carreira do Marcelo Grói, exatamente isso. Gente, vamos nessa, vamos lá. Bom, começando com o Renato Portaluppi falando o principal problema do Grêmio, que ao mesmo tempo tem o outro lado. É a principal qualidade. O Grêmio tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, mas uma das piores defesas. Renato, por que que o Grêmio toma tanto gol? Fala! Eu sei que a gente precisa continuar fazendo gols e tomar menos gols. Eu sei disso, mas é difícil você querer toda hora a mesma coisa. O Grêmio precisa se defender melhor. O Grêmio precisa dar menos espaço para o adversário. É simples. É só tirar atacantes. Aí depois vai vir a comparação. O Grêmio não tomou gol, mas não criou, não fez gols. Então a gente tem que ter aquele meio termo. A gente precisa continuar fazendo os gols. Vamos continuar treinando. Você vê que agora, nessa fase aqui, não tem como treinar muito. Porque quarta-feira já tem outro jogo. E dois dias para recuperar os jogadores. Você vê que os jogadores estão cansados, para cima e para baixo. Agradeço ao presidente por ter dado, e à diretoria por ter dado o voo afetado nesse jogo para a gente. Agora, Renato, por que que o Grêmio faz tanto gol? Fala, Renato. É que o nosso time é bastante ofensivo. Nós temos o ataque mais positivo do campeonato. O Botafogo, o líder, disparado, e o Grêmio tem o melhor ataque. Eu sei que a gente precisa continuar fazendo gols e tomar menos gols. Eu sei disso. Mas é difícil você querer toda hora a mesma coisa. O Grêmio precisa se defender melhor. O Grêmio precisa dar menos espaço para o adversário. É simples. É só tirar atacantes. Bom, o Grêmio precisa de um equilíbrio. Um equilíbrio. Avenida Reinaldo. Eu apelidei assim e até depois virou Avenida Freeway. Virou Freeway. Deixou de ser Avenida e foi Freeway. Reinaldo foi mal. Faltou companhia para o Reinaldo também. O Grêmio precisa encontrar um equilíbrio. O Renato gosta muito de um estilo de jogo que ele teve sucesso. 2016, 2017, 2018, em que o time jogava muito para frente. E os seus zagueiros, no um contra um, resolviam. Jeromel e Kahneman. E tinha um goleiro que fazia milagres. O Grêmio jogou com o Bruno Alves e Bruno Vini, que no um contra um são lentos. O Grêmio tem um goleiro que não faz defesas difíceis. Então veja bem. O estilo, o pensamento do Renato, em que ele defende um time ofensivo, não funciona tão bem com esse elenco. Esse elenco é carente. Se não é o Jeromel e Kahneman jogando juntos, não tem como manter esse esquema. E precisa de um goleiro salvador. O Renato quer jogar com pontas, quer jogar com meia ofensivo, quer jogar com volantes que saibam jogar. Mas se não tem zagueiros rápidos, velozes, como já foram Kahneman e Jeromel, e com um goleiro que faz milagres, como teve o Marcelo Grói e hoje é o Grando, não dá. Fica muito difícil. Agora falando bem pertinho aqui. Falta um motor na equipe do Grêmio, né? Um motorzinho. O Grêmio que já teve Ramiro, depois teve Alisson, depois teve Bitelo com o próprio Renato. Um motorzinho que vai e avança. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Um motorzinho para esse time funcionar. Faz falta. Depois que o Bitelo saiu, ninguém mais é motorzinho. O Grêmio não tem um motor no meio de campo. Bastidor da coletiva. Renato, indo para o ônibus, falou o seguinte. Não, estamos pensando. Essas folgas que tem no calendário ajudam a planejar 2024. Opa! Falou no microfone da Gaúcha, para o Simon, em off, lá em bastidor. Renato já pensando em 2024 e sim. A direção do Grêmio pensa o ano que vem e pensa junto com o Renato. Até semana passada, se falava em Voivoda no Grêmio, em outro técnico do Grêmio, até Pedro Martins, um português desconhecido, apareceu no Grêmio. Mas agora, a mensagem que a direção passa e que, inclusive, pediu coletiva para desmentir qualquer informação contrária é que o Grêmio planeja 2024 com o Renato. E o Renato acabou falando ali, entrando no ônibus. Não, essas folgas que vão ter aí, a data FIFA, ajudam a projetar 2024. Ou seja, o Grêmio pensa o ano que vem com o Renato neste momento. E o Renato participa da construção do time. Agora, nós temos que falar sobre uma questão. Folga. Que o Renato disse, não, eu utilizo muitas vezes a folga para pensar em 2024. Mais uma vez, o Renato foi perguntado sobre folga. Renato, vem aí, uma data FIFA daqui a pouco. Você vai dar folga? Eu entendo essas perguntas. Agora, não pode só o Renato responder esse tipo de questionamento. Outros técnicos também precisam. Não pode começar uma perseguição contra o Renato de folga, 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 folga. Até porque outros técnicos, aliás, todos dão folga para os seus grupos. Todos. O Grêmio pode dar um dia a mais, dois dias a mais? Pode. Mas todos dão. Contra o Bragantino, o Bragantino teve folga a mais que o Grêmio, depois da data FIFA. E o Grêmio perdeu para o Bragantino depois de uma data FIFA. Então, o Renato acaba sendo, de certa forma, questionado muito sobre isso. Mas esse questionamento também precisa ser levado para outras equipes. Senão, parece que é só o Renato que dá folga. E eu acho que não é legal. Gente, os bastidores da coletiva. Mas o Renato tirou de letra essa questão. Por mais que seja um assunto que incomoda ele. Eu quero ver um treinador no Brasil. Pronto. Estou desafiando. Um treinador no Brasil não dá folga na próxima data FIFA para o grupo dele. Aí, alguns já começam. Ah, mas está vendo? Tem tempo para treinar, vai dar folga para o jogador. Segura eles aqui, eu quero ver. Segura 35 jogadores. Faz eles treinarem para ver como que eles vão treinar. Que disposição que eles vão treinar. Com a cara que eles vão treinar. Quando todos os outros 19 clubes vão dar folga. Agora, ninguém fala que feriado, sábado, domingo, segunda, a gente treina. Ninguém fala isso, né? Ninguém fala. Eu não dou folga durante a semana para os meus jogadores. Muito, mas muito difícil. E esse tem direito. Mas isso ninguém vê. Aí se apegam na data FIFA. Quando os 20 clubes dão folga. É engraçado isso, né? Bem engraçado. Mas aqui, né? No Grêmio. Ah, deu folga. Mas a data FIFA, não, mas não pode dar folga. Aí eu pergunto para você, você tem uma folga por semana? Você não vai ter mais, então. Se o teu chefe falar isso para você, como é que você vai encarar o teu chefe? E junta todos os dias da semana que o jogador de futebol tem direito e nunca tem. E aí a gente dá três dias, quatro dias na data FIFA. Parece que vai cair o mundo. Ah, como é difícil. É muito difícil. O que eu tenho para falar, não é para você, não. Para dois, três. O Grêmio está no G4. Quando muita gente achava que o Grêmio, com esse grupo, ia brigar para não cair. Se não estão torcendo para o Grêmio cair. Que já era, né? Então o Grêmio está lá em cima, brigando pela parte de cima da tabela. Desde o início do campeonato. Com folga ou sem folga? Com folga ou não, o Grêmio termina o jogo dentro do G4. E vem aí Curitiba, um adversário possível de vencer. Vem aí Bahia na arena, um adversário possível de vencer. Eu falava aqui no canal. Eu falava aqui no canal. O Grêmio vai pegar uma sequência em que vai dar um ânimo. Eu até esperava derrota contra o Flamengo. E depois sim uma projeção de vitória. Mas o Grêmio teve um bônus, digamos assim, porque venceu o Flamengo. Venceu o América. E vem aí Curitiba e depois vem o Bahia. É uma sequência para garantir presença na Libertadores do ano que vem. Renato, jogar com esse esquema que te consagrou em 16, 17 e de certa forma em 2018. É preciso zagueiros rápidos e um goleiro que faça milagre. Grande já fez, mas não vem fazendo. Dá like e se inscreva no canal. Obrigado pela tua companhia. Tamo junto.